Olá, eu sou o Levi e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu tô aqui trazendo para vocês mais um vídeo de survival no Minecraft e aqui tô junto com meu irmão Luigi Galera tô trazendo de novo é uma sobrevivência para vocês né que eu prometi que ia trazer é outros Minecraft, outros Exploration também né eu disse que ia trazer então tô aqui ó de volta nesse mapa, Luigi para de me bater e é isso vamos começar a sobrevivência Luigi primeiro vamos pegar madeira e travou, a gente tem que sobreviver, ah mano mentira que tem propaganda Mano eu ativei aquele bicho velho do Rote Firuai, vai Luigi pega madeira logo, é isso que é isso que é isso Sério? Sai daqui que essa é a minha madeira, não, 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 ei Luigi para para não vai ali Sai que essa aqui é a minha madeira Para, para, para Então Eu estou sentindo uma treta Então para Então vou pegar a outra Galera, se você já tá curtindo esse vídeo deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho né Eu não tô gostando mais do Luigi, galera e lembrando que o Luigi vai arrancar o dente hoje, que o dente dele tá mole e vai arrancar o dente E aí Guadi, o que vai fazer colonial? Não sei Não sei Vamos fazer o nosso de equipamentos básicos Vamos fazer aqui ó, para pegar logo pedra e pedra já tem pra cá Tá, vou pegar bastante pedra aí, Nui, como é que tá, tá tudo bom? Luide, faz a Beyblade, vai, gira, gira, e eu morri, eu morri de queda que tu tava batendo em mim, né, se eu cê é vergonha, tava, tava batendo em mim naquela hora, quando o fundo deixou pela madeira, não é pra pegar meus itens, eu não tava te batendo, eu tava minerando, sim, mas tu tava me batendo, sim, eu só te bati, eu tava minerando, eu fiz uma placa, tá, Luide, como é que tu morreu? Luide, faz a Beyblade, vai, faz assim, ó, faz assim, E aí eu tô fazendo ó, Toma, já vai, gira, girando, 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 tá tá eu vou te flechar Eu vou pular para ali Luiz, será que é bom fazer Logo uma coisa Vem cá Vem cá aqui onde eu estou Fica aqui onde eu estou Vem cá Você tem que pular daqui Para ali Onde? Não, aí não tem como Tenta, tenta Deu É, às vezes não dá Mas tudo bem Luiz, será que é bom a gente Será que é bom a gente Fazer uma casa logo de primeira Aham Aumenta o rumo Para aparecer no primeiro Levi Eu achou uma caverna Onde? Achei bastante ovelha aqui Bastante vaca também Eu vou matar essas vacas Levi vem cá Vou chamar caverna aqui Estou pulando Vem aqui sua galinha Onde? Ah, ali? Será que é aquela ali? Ah, não é ali? Tô vendo, tô te vendo, tô te vendo Ah, já tô com fome, velho Coloca aí no negócio Não, não, não vale Não vale Levi, coloca Ah, eu vou colocar difícil Ah, já tá difícil Coloca no negócio Porque eu acho que ela vai me matar Onde? Onde? Seu esqueleto tá ali na água Ali É verdade Ele tá com fome Sai daí Vai, coloca lá Eu não vou morrer Mas é só essa vez Cadê ele? Ah, sumi É porque eu coloquei no bicho Aí ele some Mas tudo bem Ó Coloquei no difícil de novo E não vale mais, viu? Não vale mais Eu vou pegar aqui Um monte de coisa já Deixa o like Se inscreve no canal Michael Jackson Vou achar diamante aí Que vai querer pegar Vou deixar Lu, não tem como achar diamante logo, velho Diamante lá na camada 12 ou 11 ou 13, velho Tô dando bastante carvão aqui pra eu fazer tocha já Oi Oi, tudo bom? Eu vi Ela tá muito grande Mano, eu vou aumentar só um pouquinho Ah, já tá muito aumentado já Eu tô com fome Tá com fome? Come o homem Se não der, come a mulher Achei aquele bicho Mas eu achei aquele bicho Eu não acredito Tu achou aquele negocinho Mata, mata, mata Não, pera Não, não, não Essas são muito fortes Essas aranhas são muito fortes Quebra o totem Quebra o totem Não, ela tá me batendo aranha Morri Sério? Não Eu tô batendo por ele Eu vou matar todos vocês No vídeo foi morto por aranha Quebrei Explodiu tu No vídeo foi morto por um creeper Mano, eu tô com medo daquela aranha Tu quebrou o bicho? Quebrei, quebrei, quebrei Ó, tem dois baús Tem coisa Não, deixa eu ver É, tem bastante coisinha Ó, os seus vídeos tá tudo aí É, caraca Tinha muita coisinha Tinha muita pólvora E pão também Peguei tudo Amor, tu não me deu nada Não Eu vou te dar aqui um baú Não Era pra tu me dar coisa Não vale matar o outro Não vale Luiz, só por causa da tua teimosice Não é pra pegar meus itens E eu vou te matar Não Eu vou te matar Não vai Eu vou Eu vou Não é pra pegar meus itens Eu vou sair daqui Você não vai nem me matar Luiz, eu tô falando sério Mas sai daí Sai E égua, mancho E égua E égua Tu vai ver, macho Tu Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Não vou Galera, eu volto já Eu não vou mais gravar vídeo O que é que tu achou em cima? E aqui O que? Aqui, ó Caraca, eu tô muito mal Não Luiz Cara, eu só teimosice Você vai ver Eu sou muito ruim de mira Mas pelo menos Eu vou conseguir Para, para, para Tá bom, tá bom Tá bom Pronto Acabei Tá bom Acabei com tudo Não, é pra pegar meus itens Tá Peguei não Ó, é por causa disso Eu vou até sair perto de tu Não vou mais ficar com você, mano Não vou Ah, sério, sério Eu não vou te matar não Não, sai fora Sai fora Eu vou fazer uma casa Sei lá, mano Uma casa Bem legal pra mim Entendeu? Depois a gente se vê, mano Ô, manjo Volta pra cá Tá, deixa eu pegar aqui mais um pouco de madeira Pra eu fazer depois a minha casa Olha, tem abóbora Eu vou pegar O que foi, Luiz? Tá bravo? Tá bravinho Tô não Tá sim Eu tô vendo alguém bravo Tem um zumbi ali Ah não, eu saí do mundo Como? Não, tá Eu vejo Tem um zumbi ali Não 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 pode matar Ah, mano Tem muito mob, né Pro perto pode vir em qualquer mob Meu Deus do céu Mano Eu só é capaz de matar qualquer um Não Mas vai ter que gravar aqui Não Eu tô gravando Tem dois zumbis com armadura E eles podem dropar armadura, Luiz Cadê? Cadê ele? Tá ali, lá embaixo, velho Mano, eu acho que eu vou comer um pouco Ali, ó Tem dois zumbis com armadura, ó Ali, velho Tá vindo um Aí, ó Aí, embaixo Tô vindo pra cá Tô te seguindo Mas é de curro É muito boa Encantada ainda Tomara que eles dropam, velho Ih, não vai dropar Vai Vai, Dupinha Vai, Dupinha Vem pra cá, Dupinha Vem, vem, Dupinha Vem, Dupinha O Luiz foi morto com o Grimper Ele já viu Foi morto com o Grimper Mano, eu não acredito Que ele tá muito bom Vem, vem, Dupinha Eu sei, eu tô vendo aí Sai, sai, sai Sai, sai Não, vai explodir armadura, não Ele vai explodir armadura, Luiz Sai, Dupinha Sai, Dupinha Sai, Dupinha Nossa Mata esse Ele tá indo Não acredito Um, Dupinha Mata ele Tem mais outro Aonde? Aí Ai, ele tá me seguindo Ele tá me seguindo Para, que diabo é isso, velho Agora você vai ver Vai, Dupinha Vai, Dupinha Nossa, dropou toda armadura Agora vai equipar Agora sim, velho A gente tá muito equipado Né, Luiz Olha ele Tá Tá Luiz Tem a calça encantada? Aham Deixa eu ver Me dá ela Não, a calça não tá encantada não Mas o resto sim Muito bom, né, Luiz Eu vou empreender isso Eu tô com armadura Não mate, não mate meu irmão Mano, a gente não fez nada nessa série, velho Já tem quantos, três? Vai pegar a porção dela Onde? Tu tem pouca vida? Não, tô com muita Ali, eu tenho pouca vida Eu vou matar ela Ela vai matar o esqueleto Ah não Ela tá com velocidade Não Pode matar, pode matar Pai Do esqueleto não Galera, se você gostou do vídeo Você já sabe Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações do canal, né Então é isso Beijos e até Falou E tchau Olha o vídeo ali, ó Olha o vídeo Gente, ele ia morrendo Olha Ele ia liga, galera Então é isso Falou E tchau 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 Tchau